Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje voltamos com Assassin's Creed e mais rumores a respeito do próximo game da franquia. Mas antes, galera, preciso jogar de fato um papo reto aqui com uma galerinha que não tem respeitado o trampo que a gente vem fazendo aqui, tem tirado chacota e criando comentários ofensivos nas redes sociais por conta dos rumores que a gente traz. Primeiro, rumor, irmão. Rumor, você sabe o que é isso? Vídeo de rumor não são teorias, não são teorias, não são coisas criadas pelo Kalil. Quando eu trago rumores aqui, são situações ainda não confirmadas pela Ubisoft que estão rolando lá fora, que estão rolando aí pelo mundo e você, bestão, não ficaria sabendo se o Lil não trouxesse. Eu cansei de falar aqui, pessoal, mas, caras, pra você, meu, que tá nessa aí, eu vou repetir. Aqui a gente não brinca com o sentimento da galera. Aqui eu não perco tempo criando vídeos sensacionalistas, tá ligado? Mentirosos, pra ganhar visualização. Cara, eu ralo duro o dia inteiro, eu não dependo do YouTube, eu trabalho numa empresa e tal, eu ralo duro o dia inteiro, chego em casa muitas das vezes tarde, deixo a minha família de lado, né, pra vir aqui criar um conteúdo decente, com carinho, muitas das vezes de madrugada, né, porque é o tempo que eu tenho, com o único intuito de mostrar pra comunidade Assassin's Creed brasileira que eles não estão sozinhos e não vão ficar carentes de conteúdos que são falados só lá fora. Então não, meu irmão, eu não estou desesperado por likes, né, que nem você comentou aí na, enfim, na página oficial, né, não? E quando você vê alguma publicação minha, né, comentando, falando que é rumor, que é teoria, seja o que for, não vem ver não, faz esse favor pra mim e pra você, tá bom? Se você não gosta, vaza, desmarca a sua inscrição, some, cara, você não precisa seguir o canal. Eu prefiro ter aqui comigo pessoas que acreditam no meu trabalho, que respeitam o que a gente faz aqui, por do que números vazios, né, números que não agregam em nada. Então, galera, vocês me desculpem começar o vídeo assim, mas tem uma galerinha de palhaçada, achando que nós estamos de sacanagem aqui, mas não, nós não estamos. Se estamos trazendo, é porque está sendo comentado lá fora e vocês, sim, precisam estar cientes, porque eu fiz um compromisso de trazer tudo pra cá, o que estiver rolando, beleza? Recado dado, então tá bom. Carne e saiada, vaza. Galera que soma, fica. Pessoal, é o seguinte, Assassin's Creed Ragnarok está às portas, segundo os últimos apontamentos, né, E como já trouxemos aqui, segundo a Game Informer, né, o editor da Game Informer, existe a possibilidade de ser revelado em fevereiro, junto também da revelação do Playstation 5. Daqui, pessoal, até a revelação oficial, vocês podem escrever o que eu tô falando aqui. Muita notícia, muitos rumores e até, quem sabe, vazamentos, né, sólidos vão aparecer, pessoal. Então eu vou trazer mesmo. Há dois dias, né, uma postagem surgiu lá no Reddit, por nome Assassin's Creed Ragnarok Info. Quem postou, postou e vazou. A conta, ela tá deletada. Eu não tava sabendo, quem mostrou pra mim foi o meu irmão Guru, lá do Combo Infinito, que também publicou uma matéria sobre o assunto, e a gente tava discutindo, tal, sobre o conteúdo. Então, Guru, obrigado, velho, obrigado mesmo. Nessa postagem, esse usuário conta, né, mais detalhes sobre o que vamos ver no próximo game, e é claro que eu vou compartilhar. Vale lembrar que o link da publicação oficial tá na descrição do vídeo, e vocês podem conferir lá depois, tá bom? A publicação, galera, ela começa com o usuário falando aí que o jogo, ele foi nomeado Kingdom, mas agora tá sendo chamado de Ragnarok, o mesmo nome que a gente tá usando nas publicações que temos feito aqui desde o início, né? Embora todo mundo estivesse falando Kingdom nos vídeos e tal, na minha opinião, de fato, Ragnarok se encaixa melhor com o tema, Viking e tal, e segundo esse rumor, é como o estúdio tá chamando ele agora. É possível que nenhum desses nomes seja oficial, né, e que lá na frente, no lançamento, na revelação que seja, vamos ver ainda um nome que não foi rumorizado em lugar nenhum. Isso é bem possível. O lançamento, segundo a postagem, tá programada pro outono de 2020. No Hemisfério Norte, o outono inicia em setembro, né, se eu não estiver enganado, e faz sentido, uma vez que os games da franquia sempre são lançados ali por esse período, né, outubro, novembro e tal. É reafirmado, tá, é reafirmado o que já falamos aqui no vídeo, né, que a revelação vai acontecer em fevereiro num evento da Sony, da Playstation, tendo sim um contexto Viking e que se passa aproximadamente aí 800 anos depois de Cristo. Na postagem em si, né, ele colocou 800 anos antes de Cristo, mas eu acredito que se trate de um erro de escrita, porque, meu, 800 anos antes de Cristo seria duas vezes mais antigo que Odyssey, e não teria Viking nenhum ali, né. Os Vikings, eles realmente apareceram, né, na história por volta do século VIII até o século XI, se eu não me engano, depois de Cristo, e bateria, sim, com a informação se o que ele quis dizer foi 800 anos depois de Cristo, tá. O mapa inclui a Escandinávia e uma parte muito grande da Inglaterra, atingindo também Londres e Plymouth. O jogo vai continuar com aquele lance de podermos optar, né, por um sexo masculino ou feminino, tá, e essa escolha não vai ter impacto na história. Independente do personagem que você escolher, o nome dele ou dela será Jorah. J-O-R-A. E isso mostra que, diferente de Odyssey, né, onde a Cassandra e o Alexis dividem ali o mesmo mundo e tal, ao escolher um personagem, o outro não vai aparecer na história, porque ambos serão Jorah. Se vocês pesquisarem, né, vocês verão que Jorah é um nome pra menina, tá, então isso pode indicar que o próximo personagem canônico também será uma mulher. Continuando aqui, na postagem é dito que você vai começar o game não como um assassino, mas isso vai acontecer, né, a sua iniciação e tal, durante o gameplay. Caras, isso é algo que eu queria, né, e que eu tava com saudade pra caramba, tipo, sabe aquelas iniciações iguais a do Unity, né, tomare que a gente tenha isso aqui no próximo game, aquele monte de véio falando aquelas frases clássicas, ritualísticas da... da ordem, né, e cortando o dedo dos cabras, meu. É bem capaz, né, já que a primeira lâmina oculta feita pra ser utilizada sem o corte de dedo aconteceu lá com o Edson, certo? Então, é bem capaz que, se tivermos a lâmina aqui, os dedos ainda serão cortados. Ah, e já adiantando, não é dito nada na postagem sobre termos ou não a lâmina oculta, tá? Eu acho que seria um erro boçal, tá, dos produtores não colocarem ela, tendo em vista aí que foi uma das reclamações, né, da comunidade quando Odyssey foi apresentado. Então, meu, os caras têm que pôr isso aí. Minha opinião pessoal, vai ter sim. Confirmado? Nada. Também é escrito que aquele esquema, né, aquele sistema, na verdade, de recrutar NPCs que a gente tinha lá em Brotherhood vai voltar. Vocês lembram que a gente recrutava os assassinos, mandava eles pra missões, aumentando o nível deles e tal, e até chamávamos eles em certos momentos do gameplay? Então, tá dizendo que vai voltar. Em Odyssey, a gente até recruta os cabras lá pro navio, pode até usá-los em uma habilidade específica, que eu não me lembro o nome agora, mas se não citaram Odyssey e citaram Brotherhood, é porque será algo mais semelhante ao que nós víamos lá com Edson. Os barcos vão existir, até porque viking sem barco não é viking, né? Mas segundo essas informações, o barco vai servir mais pra locomoção, tá? Entre os lugares, do que pra batalha, o que eu agradeço imensamente, velho. Cara, quer brigar de barco? Espera Skull & Bones, que lá pra 2088 ele sai. A história vai ser focada em vingança, e mais uma vez eu agradeço, porque toda história de vingança na franquia é sucesso e é uma delícia de jogar. É, Edson e Bayek podem confirmar isso aí. Também vamos ver um grande foco na primeira civilização, mas, mano, eu vou ser sincero, tá? Eu preferia que o foco dessa vez fosse no dia moderno, tá? Que tá bem podrão, tá na UTI, precisando de ajuda, né? Do que dos Isos, meu. No último game, os Isos meio que... Eles me decepcionaram, tá ligado? Eu sempre vi os caras, eles sempre apareceram como seres superiores mesmo, né? Imponentes, tal, sábios pra caramba. E nessa DLC do Odyssey, galera, mais parecia uma novela mexicana, com os romances proibidos deles, as intrigas entre eles, ciúmes. Mano, Zeus soltou um Hadouken, cara. Então, sei lá, meu, pra ser sincero, eu... Se realmente for focar bastante nos Isos, eu espero que seja um negócio bem bolado isso aí, meu. Mais construído, mais parecido com os Isos que nós víamos lá no início da franquia. Reinos como Asgard e Jutonheim serão acessíveis no novo game. E Odin, Loki e a árvore da vida, né? Yggdrasil, sempre é um apanho pra falar isso. Vão ter aí importantes significados na trama. Se é no jogo base ou em DLC, a gente não sabe, tá? Também vamos ter o dia moderno, que segundo a postagem aí, tanto quanto em Origins e Odyssey. Putz, da hora, da hora. Concluindo, né, a história da Laila vai encerrar. Que, na minha opinião também... Galera, eu não tô reclamão no vídeo, não é isso, cara. Eu tô sendo bem sincero, tá? Mas, na minha opinião aí, passou já da hora da Laila sair fora. Porque ela é tão carismática quanto o Connor. Então, vocês sabem disso. Vocês tão jogando, vocês sabem disso, né? Tá na hora de chegar aí, cara. Um novo protagonista do dia moderno. Mais carismático, com mais história. Explicando melhor qual a função dele ali. O que que tá acontecendo. Porque até agora, muita gente nem tem ideia do porquê a Laila tá ali. O que que ela tá fazendo. Qual o propósito dela, não é verdade? Se eu pedir pra vocês comentarem aqui, Um ou outro, ou ninguém, vai falar. Então, eu acho, na minha opinião, precisa ser melhor contado isso aí. Por estar sendo desenvolvido, né? Pela Ubisoft Montreal, aos cuidados do Ashraf. O mesmo cara que ficou responsável por Black Flag e Origins, né? Eu tô botando fé. Eu tô botando fé porque o cara é demais. Todo game da franquia que ele põe a mão é um sucesso, né? Porém, ele só fez games de entrada. Games de abertura de arco, né? E é a primeira vez que ele tá tendo a oportunidade de fechar um arco. E eu tô muito curioso pro que vai acontecer aí. Tenho certeza que esse cara vai fazer algo bom. E a minha fé tá nele. Bom, sobre a mecânica de gameplay, A galera conservadora vai chorar. Porque as mecânicas, né? Se forem realmente o que estão sendo ditas aqui nessa publicação, Serão iguais as de Assassin's Creed Odyssey. Porém, aperfeiçoadas. Então, meu Deus do céu, me tragam de novo o stealth de verdade E me tragam um parkour... Parkour... Monstro. Por favor, cara. E aí tá tudo certo. Ah, e teremos também mais elementos de RPG. Pessoal, quem me conhece, né? Quem conhece o canal, quem vê meus vídeos, Sabe que eu sou a favor do RPG. De verdade. Mas um RPG mais simples, igual o de Origins, tá ligado? Porque em Odyssey, cara, Com o tempo, né? Vocês vão ter que concordar comigo agora. Você aprende a deixar seu equipamento tão foda, né? Que nada mais é desafio. Você literalmente vira um Deus dentro do jogo. E ninguém mais rela em você. Meu, na moral, tá? Na moral. Onde que estavam com a cabeça quando permitiram isso num game onde a vida toda, né? O sentido foi ser furtivo, né? Agir na sombra sem ninguém te ver. Calcular como agir pra não se dar mal e tal, né? E você virando um Deus com seus equipamentos, digamos assim, Você não precisa de nada disso. Você entra no mais difícil acampamento forte, né? E sai rambando, velho. De peito aberto, ninguém rela em você. Você dá hit kill em todo mundo. E aí, tipo, meio que... Acabou. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido pra proposta do game. Então, eu prefiro mil vezes um game Assassin's Creed a la Dark Souls, tá ligado? É, podem me xingar. Mas eu prefiro, porque é um game que te obriga a ser calculista, te obriga a tomar cuidado. Se você vacilando, você vai se ferrar. Do que um game onde você fica fodão e ninguém mais faz nada contigo. Acaba a graça. Acaba o desafio, né? Quem me vê jogando aqui sabe o Odyssey. A gente coloca maldição na arma pra ficar só com 25% de vida. joga no nível pesadelo e ainda assim é mamão com açúcar. Porque o equipamento que eu tô usando, meu, é ultra manda foca. Então, tipo, né? Sei lá. Enfim. É opinião. Mas e a sua? Qual é a sua opinião? Qual o seu posicionamento? Uma vez que... Vamos ter que isso seja verdade, vai. Digamos que esse cara que publicou aqui realmente... Ele teve acesso a essas informações, veio aqui soltar, vazou e é real isso aí. O que você me diz? Quais desses pontos você apoia, você aprova ou você não aprova? Conta pra mim. Os comentários estão aqui pra isso, beleza? Galera, é esse o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço desculpas pela maneira que eu comecei esse vídeo. Porque realmente eu precisava, tá? E da próxima vez, mano, vai ter exposit sim, cara. Vai ter exposit, vai mostrar a cara do maluco. Fazer o nego aprender na marra como que se respeita o trabalho dos outros, cara. A gente não tá aqui de palhaçada e nem de brincadeira, não. Bom, enfim. Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, beleza? Onde eu sou mais ativo. Se você não conhece a nossa comunidade lá no Amino, link tá na descrição. Vai lá que a galera te espera, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.